Olá, Bernatico! Hoje tudo bem com vocês? Aproveitei aí que eu fiz uma tintura no cabelo e eu sabia que ela ia ressecar meus fios. O que a gente faz? Passa uma boa nutrição nos fios, tá? Mas antes de falar da resenha de hoje, que é um achado maravilhoso, de uma marca maravilhosa que eu amo, que é a Soft Hair, já deu like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou esta bendita sineta, ainda não... Tá esperando o que, né? Querem saber o que eu faço no meu cabelo antes de vir aqui para o canal, ou os meus stories, ou o que eu estou fazendo na minha vida? Segue meu Insta, que é o Lili.bonita. Lá você sabe tudo em primeira mão. Vamos lá falar para a Cris sobre o White. A Soft Hair. Essa aqui é a linha 3D da Soft Hair, né? Gente, eu gosto muito dos produtos da Soft Hair. É um... é um dos produtos da marca que eu não tive ainda problema nenhum com eles. Sempre tem um resultado excelente e eu sou apaixonada, principalmente pelas manteigas da Soft Hair. Eu, mês que vem, eu vou comprar minhas manteigas de novo, porque já acabou e eu necessito das minhas manteigas da Soft Hair, porque o cabelo, meu filho, ai, agradece aquelas manteigas. Principalmente, como eu não estou conseguindo aqui baba de quiabo... Melhor, baba de quiabo não. Quiabo é a coisa mais fácil que eu acho aqui. Babosa, que eu não estou conseguindo aqui de jeito nenhum. O sumo de babosa da Soft Hair me salva quando eu quero fazer as minhas hidratações caseiras, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre esse produto aqui, a linha 3D. E essa aqui é a máscara de babosa da Soft Hair. Eu paguei R$10,99 nessa máscara, tá? Ela não é uma máscara muito consistente. Se eu virar aqui, ela vai cair. Mas é uma máscara super cheirosa. Gente, é um cheiro maravilhoso que tem essa máscara, né? Bom, eu lavei o meu cabelo com shampoo. Eu estou usando o shampoo da ProHall, que é para crescimento capilar. Eu lavei o meu cabelo com shampoo e tirei todo o excesso de água na toalha. E vim passando a máscara, mecha a mecha, iluvando, tá? Eu deixei agir por aproximadamente uns 5 minutos, tá? Deixa eu ver aqui o tempo de pausa. Ela pede para deixar de 2 a 3 minutos. Eu deixei uns 5 minutos. Enxaguei, condicionei e finalizei com a escova. Usei eu porque eu estou térmico, é claro. E finalizei com a escovicha, tá? Ela é uma máscara de babosa, hidratação, vitalidade, cabelos oleosos, fracos, opacos e quebradiços. Ela é vegana e sem glúten, tá? Ela fala aqui que é uma hidratação, mas no meu cabelo ela fez um efeito mais de hidratação do que... Fez um efeito mais de nutrição do que hidratação, tá? Gostei bastante desse efeito dela. É maravilhoso. E o ruim é que ela não tem um pote de 1 kg. Ela só tem pote de 240 gramas, tá? E é bem baratinha, vocês encontram em qualquer loja de cosméticos, vocês encontram esse produto da Soft Hair. Maravilhosa. Deixa eu ler aqui. Máscara de hidratação e vitalidade 3D Soft Hair foi desenvolvida para uma intensa hidratação e fortalecimento de cabelos fracos, quebradiços, opacos, oleosos, possui a base de babosa, aloe vera. Ele promove brilho intenso, força, melhora na elasticidade e auxilia no controle à oleosidade. Cabelos porosos, linha completa sem adição de sal. Se vocês quiserem comprar o kit, ele tem também shampoo e condicionador, tá? Eu comprei só a máscara. Olha, para um tratamento completo, indicamos o uso do sumo de babosa Soft Hair junto com a máscara para recuperação e adequação intensa. O sumo de babosa é uma das manteguinhas da Soft Hair que eu falei aqui no começo do vídeo, que eu amo, sou apaixonada. Ela realmente é maravilhosa. Então, se você quiser intensificar o seu tratamento com a linha 3D, é só você usar o sumo de babosa junto com a máscara, que o resultado também vai ser excelente. Eu fiz a tintura com a Natucor hoje e aproveitei e já hidratei os cabelos, porque a Natucor, ela tende de ressecar muito meus fios. Mas é melhor eu usar uma tinta que resseca os meus fios e eu consiga fazer um banho de brinde, um brinde de olhos para poder tirar o ressecamento do que usar uma tinta que deixe meu cabelo poroso. e eu não consiga resolver isso em um dia só. Então, eu usei ela hoje e olha o brilho. O brilho que essa máscara deu no cabelo. A maciez, a leveza, o cabelo está bem leve. Eu, quando eu tirei a tintura, eu achei que meu cabelo estava bem pesado, mas depois que eu escovei... Olha isso. Está bem levinho o cabelo, olha. Gostoso de pegar e eu senti que ela deu uma nutrida nos fios. Tirou totalmente o meu ressecamento. Gostei bastante desta máscara. Super aprovo para vocês. E aí? Olha isso. Cabelos bem brilhosos, bem macios, bem sedosos, gostosos de pegar. Que é isso que a gente gosta. Olha. Obrigada, amor. Então é isso, meus amores. Mais uma resenha para vocês. Mais uma dica bem rapidinha. Que é a linha 3D da Soft Hair. Essa aqui é a máscara de babosa. Quando eu for na cidade, eu vou ver se eu acho das outras marcas da linha 3D da Soft Hair. Porque eu gosto muito. Estou apaixonada por essa linha. E os cabelos agradecem, tá? Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Então é isso aí, meus amores. Mais uma resenha. Mais uma dica da Lili. Se gostaram, não se esquece de dar like nesse vídeo. Se inscrever no canal. Ativar este sininho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.